É, tem uma pergunta aqui do Bruno Mota, mano, ele perguntou qual foi o maior perrengue que vocês já passaram ao vivo, mano. Primeiro o Bruninho, ó. Eu acho que ele sabe qual que é. É, aquela pergunta que ele perguntou. Aquele que ele quer é o seu, não quer? Sim. Filha da puta, conta aí, então. É o seu. Mano, teve um dia que a gente foi tocar, era no Feeling. Não sei. Só que era o Feeling Bar, sabe? Aham. Que tinha um palco menorzinho lá no final do... Aí, mano, foi o primeiro show que o Alan, que hoje é nosso baixista, foi assistir a gente. Ele não era da banda, ele. Ele não era da banda. Aham. Aí, mano, subi e comecei a tocar e tal, numa desequilibrada, né, porque gostava de arreganhar as pernas. Desequilibrei, mano. Take down. Caí pra fora do palco. Mano, arrastei todos os cabos junto. Cara, vem caixa, vem tudo, né, mano? É metade do Sérgio. Saiu metade do Sérgio. É tipo, nem bagunçou muitas coisas, só que, tipo, sabe quando os fios fazem... E o pior é que... Não, o foda de quando dá B.O. é o barulho, tá ligado? Tu tá tocando aí, daqui a pouco... Ou então, tipo... Nossa. Ou então faz, tipo... Não, se cortar é pior ainda. Você vê um calço, olha pra cara das pessoas, tá todo mundo, tipo... Você toca com sintetizador, teclado, se desliga o teclado, o bagulho tá mó pegado do nada, tá assim... Aí soga e tá... Fica seco, né? Nossa, eu não lembro como que é, graças a Deus. É que bom que eu não lembro, né? Faz tempo que não acontecesse isso. Aí, tipo, esse show foi seguido por Zika, mano. Porque aconteceu isso. Aí, tipo, a gente passou o show inteiro com o Sérgio tentando reiniciar as coisas. Nossa, teve cerveja azul. Aí estourou uma corda minha. Cara, é... Aí, mano... Aí, tipo, a gente tocou com umas bandas pesadíssimas nesse dia. Tipo, eu não lembro se foi... Não, o Shark Cat Ebs foi no Cerveja Azul. Mas, mano, tipo... Não, o Shark Cat Ebs foi no Feeling, tá certo? Foi no Feeling, pode crer, né? Foi isso mesmo, foi Shark Cat Ebs nesse dia. E, tipo, aí, me emprestaram uma guita de sete corda e a gente tocava, tipo, em drop e reta, tá ligado? Com a guita de sete corda, do nada. Aí, tipo, o meu bate não deu o tom da música, tá ligado? Nossa, mano... Nossa, eu roubou isso no mesmo dia, eu não lembro, não. Rolou, mano. Que bom que eu só lembro da primeira parte. Eu lembro que era uma guitarra verde, não lembro de quem que era. Só que, tipo... Os caras, tipo, desligam os buggos e os caras sacam a guitarra, assim, do nada, né? É, acontece. Que ação, né? Aconteceu mais de uma vez. Baqueta. Jogar baqueta pro Matias. Porque o Matias era complicado. O Matias... O Matias também tocou com a gente até o mês passado, quase. É mesmo? E... Brabo. Mas hoje ele tá fora das drogas, aceitou Jesus, cara. Ele tá de boinha, né? Ele bate muito forte, velho. Mano... Só que eu acho que o Batera, ele é feito pra isso, mano. E ele é criado a normadinho, né? Tem uma foto no histórico lá das páginas da Emércia, que é, tipo, a caixa com um monte de sangue, assim. É a mão do... E a mãe... É, a baqueta faltando um técnico. Faltando um técnico. É verdade. O show de hoje foi muito legal. Obrigado, galera. Aí a foto dele fica com sangue, assim. Mas...